Olá, tudo bem com você? Vamos hoje analisar o Salmo 14, que começa afirmando Deus não existe, diz o tolo ou insensato em seu coração. É tolice dar as costas a tantas evidências e a grande probabilidade de que Deus exista? É tolice arriscar todas as fichas no não e perder tudo, quando o sim pode ser a realidade que nos fará ganhar tudo. É tolice pensar que teria surgido do nada a informação complexa e específica da qual a vida depende para existir. É tolice pensar que um código possa existir sem um codificador. Infelizmente, os que não creem em Deus acabarão perdendo a chance de ser felizes de verdade. Leia o verso 1 e também o verso 7 para perceber isso. Verso 2, buscar a Deus é a maior manifestação de entendimento. Quem tem Deus tem tudo. Versos 3 e 5, não há nada, não há um justo sequer. Mas se Deus estiver com você, você será justo por causa dele. Ele vai justificar você, vai colocar, aplicar sobre você, sobre a sua vida, os méritos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É um salmo pequeno, mas com uma mensagem muito profunda, nos faz pensar realmente na falta de bom senso, em se descartar a tremenda possibilidade, a grande possibilidade, de que exista um Criador, como dizia Blaise Pascal, matematicamente falando, é como se tivéssemos aí 50% de chances de Deus existir, ou de Ele não existir. Só que se eu acreditar que Ele existe e Ele de fato existir, estarei ganhando tudo. Agora, se eu insistir em não acreditar que Ele existe, e Ele de fato existir, eu estarei perdendo tudo. Pense bem, não acreditamos em Deus por uma questão matemática, por uma questão estatística ou de lógica. Acreditamos em Deus, porque Ele de fato existe e se faz presente em nossa vida. Que possamos ser gratos, porque Deus existe e nos trouxe também a existência para adorá-Lo. Podemos ser justificados por esse Deus, somos amados por esse Deus, e um dia vamos conhecer pessoalmente esse Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.